Vinicius 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 Noventista Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui canal noventista para o review de mais um veículo de remen dos anos 80 o Tratonc nome original americano Attack Track e eu estou com esses dois aí pessoal olha que legal, já testei os dois os dois estão funcionando esse veículo é muito raro conseguir um completo e olha que assim é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo exclusivo sobre esse veículo porque eu já trouxe alguns, ele é bem raro, eu já trouxe alguns, importei alguns e essa é a vez que eu consegui o mais completo, mas mesmo assim não é completo porque esse veículo ele tem essas quatro rodinhas aqui né, que são assim ó tem algumas aqui e olha só geralmente vem faltando olha só como é que é esse aqui estava faltando as duas desse lado já coloquei uma aqui e eu tenho mais aqui depois vou botar uma ali eu tinha um conjunto aqui com as quatro infelizmente vou ter que desmembrar esse conjunto aqui e é o seguinte, cada rodinha deles tem uma borrachinha que pouca gente sabe que tem olha tem uma borrachinha, essas aqui estão sem a borrachinha mas eu tenho essas borrachinhas originais aqui um saquinho com quatro mas ainda bem que eu também tenho uma sobrando aqui então eu vou botar essa sobrando aqui, vou completar esse aqui e eu tenho outra aqui que já está com as quatro rodas todas sem as borrachinhas, se eu quiser eu pego e coloco as quatro borrachinhas ali, deixo ele mais completo também só que é o seguinte é ainda vai ficar faltando nesse aqui mesmo se eu botar as borrachinhas a tampa olha a tampa do compartimento de pilhas é outro item que é um acessório muito raro não é bem um acessório, é uma tampa mas é a peça uma das mais raras junto com as borrachinhas e o cinto o cinto original que olha só eu coloquei um cinto aqui já nesse aqui só que eu fiz está vendo aquele elástico tipo do cinto do principiado e eu fiz um buraquinho e prendi de um lado e do outro e aqui o outro também é a mesma coisa mas está solto numa ponta porque o pino, esse pino aqui do outro lado está quebrado está sem né, está sem não tem pino então eu peguei um parafuso está aqui eu vou botar esse parafuso ali como se fosse o pino eu vou derreter aqui com ferro de solda que já está ali esquentando está ali esquentando já vou fazer um buraco aqui e vou enfiar essa cabeça do parafuso ali vou deixar essa parte aqui para fora que vai ser onde vai encaixar o cinto eu vou pintar de vermelho e esse aqui ele chegou com a raríssima peça que é a tampa cadê a tampa ela está aqui já botei as pilhas ali são essas pilhas que se usa a gordona e normalmente como essa tampa é muito rara eu pego tampa de sorvete e corto essas aqui são tampas que eu faço e eu corto na medida para encaixar e fica só que tem que tem que estar na fazer com eu estou desajeitado aqui agora para colocar mas fica essa tampa fica ela fica eu acabei de fazer essa aqui vamos ver se eu vou conseguir desajeitosamente encaixar aqui ela está meio ruim mas é isso aí a tampa agora eu não consigo nem tirar tampa de sorvete pessoal que eu uso então é isso eu vou conseguir formar aqui botando essa roda botando a tampa o veículo mais completo possível desse aqui e esse aqui eu acho que está com todos os adesivos originais quase todos falta aqui em cima dois esse aqui está faltando adesivo aqui vamos ver atrás como é que está faltam todos aqui e um em cima e eu já tenho os adesivos aqui que eu imprimi e imprimi umas cartelinhas e eu vou sempre cortando já está até usado olha está vendo quantos que eu já usei então esse é o vídeo do review mas até agora não começou cinco minutos de vídeo eu ainda não comecei mas vocês vão ver que não é mole não esse trabalho aqui meu então primeiro eu vou acabar essa restauração desses aqui e completá-los ao máximo e aí sim eu vou botar para funcionar e vou falar melhor deles aqui para vocês acabei de colocar todos os adesivos nos dois veículos e fiz quase tudo que tinha que fazer porque só falta uma coisa aqui o parafuso que eu falei que ia colocar olha lá mas está feio assim só falta pintar de vermelho e claro que quando eu digo só pintar não é bem só pintar né primeiro eu botei um pouquinho de biscuit para não ficar parecendo que é um parafuso né agora sim deixar secar e pintar e aí pessoal vocês podem ver o pino finalizado ó olha só que beleza vocês acharam que ia ficar um negócio tosco né claro que dá para ver que não é de fábrica mas você tem que prestar muita atenção eu estou dando um zoom grande aqui ó aí ó agora olhando de longe aqui ó nem se percebe aqui ó agora vamos encaixar aqui o elástico o elástico já está colocado em seu lugar e agora olha só puxando aqui para vocês verem a resistência do pino novo ó ele fica aqui para poder colocar o boneco e é isso aí pessoal os dois completos 100% completos apesar de ter nesse aqui duas coisas que não são originais que é o cinto e aqui é a tampinha de pilha de sorvete dá para perceber aqui ó é aqui ó a cor perfeita né dá que bom aí olha a propaganda aí tem alguns adesivos que eu coloquei também alguns mas nem conta isso aí foram pouquinhos adesivos que eu coloquei nos dois aí mas nesse aqui nesse aqui foram só dois aqui atrás insignificantes esse aqui é só o cinto que não é original só o cinto pessoal vindo um pouco do futuro e depois da gravação percebi que tinha faltado colocar ainda esses dois adesivos aqui então depois de gravar o vídeo eles foram colocados como vocês estão vendo aqui vamos botar para funcionar esse aqui eu só tenho um par de pilha então só coloquei pilha nesse aqui ó que está com a tampa original então vamos ligar vamos ligar ele aí liberar o caminho aqui vamos fazer barulho aqui na madruga estou filmando de madrugada ligue aí agora vamos voltar isso é barulhento ó vem vem brigar vem para a briga não fazia está querendo brigar vem 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 para a briga eita baruleira na madruga pessoal eita bicho nega esse bicho bicho meio nervoso demais é isso aí pessoal caraca é isso bicho brabo ele anda de um jeito interessante né e é isso aí ó bicho bonito é um dos veículos mais legais da coleção tem muito veículo legal né gosto muito do cabeçauro e pô esse aí ele anda de um jeito exótico né não é uma rodinha óbvia né que anda normalzinho ele vai andando de um jeito estranho se você empurrar ele também ó é interessante né faz até um somzinho de carro de corrida e curiosamente eu descobri nas minhas pesquisas que essas rodinhas exóticas esse carrinho aqui elas já foram usadas em um brinquedo mais antigo aí da Mattel o Mattel reaproveita muita coisa e o veículo da série né do desenho ele não tem nada a ver com esse aqui assim vermelho assim tem essa roda aqui roda diferente né mas ele não tem nada a ver comparem aí com o desenho quando vocês assistirem aí é bem diferente o veículo mas tá aí ó muito interessante esse é o mais 100% original aí que eu já trouxe e é um veículo bem raro e ainda mais de conseguir funcionando com essas borrachinhas com a tampa as coisas mais raras estão aí as borrachinhas as quatro borrachinhas nos dois veículos e uma tampa de pilha original em um deles que é esse aqui então é isso aí pessoal se gostou da restauração aí né do review e ver esse veículo se você já teve se sentiu uma nostalgia não teve queria ter comenta aí aí se você quer ter você entra na lojinha do noventista aí na descrição pra comprar se quiser comprar fora do mercado livre direto comigo você tem 10% de desconto beleza? então é isso comenta aí se inscreve dá o like compartilha não esquece de olhar a descrição aí e valeu um abraço olha minha gata aqui também tá dando tchau pra vocês vocês ouviram? valeu, valeu